Música Os consumidores sorteados no programa Nota Fiscal Gaúcha receberam seus prêmios no Palácio Pilatini. A entrega simbólica ocorreu nesta quinta-feira. A pessoa que me deu a notícia disse assim, não, a senhora pode entrar no site, não é pegadinha, é sério. A senhora vai ver lá o seu bilhete premiado. E realmente eu entrei. Eu disse, meu Deus, é verdade. Existe, é quente. O governador Tarso Genro participou da premiação e entregou os cheques aos contemplados nos dois sorteios já realizados. Muito bom, é muito emocionante, com certeza. Muito bom, ainda mais recebendo a informação diretamente do pessoal da fazenda, onde dá uma credibilidade muito grande para a informação. O programa Nota Fiscal Gaúcha garante verba do orçamento às entidades sociais indicadas, promove a cidadania e a educação fiscal. Para nós isso é da maior importância, a gente está levantando este assunto, este exercício de cidadania, que tem a participação de entidades sociais, que os cidadãos indicam uma entidade da sua comunidade, que esta não concorre a prêmios, esta tem recursos no orçamento, já previsto e muitas delas já recebem. Pode ser um hospital, pode ser uma entidade de assistência social. Não, 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 não.